E presento nesse instante a voz de toda minha frota, aproveitando essa oportunidade em conexão com o Gabriel, transmito meu amor e gratidão aos meus escudos em terra, escudos esses que representam a barreira contra o ódio e desejo de vingança, não haverá impunidade para aqueles que transgrediram a lei universal, mas haverá misericórdia e vocês serão os escudos que garantirão essa misericórdia, eu falo agora por todos aqueles que compõem a minha frota galáctica e em amor deixo a minha benção, pretendo deixar uma mensagem ao Gabriel se ele estiver em condição física e psicológica para isso, de antemão peço a minha querida Solange que transcreva estas minhas palavras, para que sejam o fio do todo que pretendo entregar na mente dele, eu amo a cada um de vocês e tenham certeza absoluta que eu estou presente e ouvindo a todos vocês, e assim é, bençãos seu irmão, Ashtar. Como disse que continuaria entregando a mensagem, aqui estou. Meus amados, repito, não haverá impunidade para aqueles que transgrediram a lei universal, mas saibam que haverá amor, muito amor e luz, para que as almas que caíram nas armadilhas das trevas, tenham a oportunidade de regressar à luz. Todos aqueles que foram instrumentos das suas dores e sofrimentos, arcarão com as consequências dos seus atos perante a lei divina e nós estamos aqui para garantir que assim aconteça, de forma amorosa e pacífica. E, de igual modo, chamar aos meus aliados em terra, para que mantenham suas posturas amorosas, em meio ao que está por vir. Falarei mais sobre o que está por vir nas próximas linhas. Amados, a maioria dos homens desconhece a forma que agimos, para garantir que a justiça seja feita. Nós não estamos aqui para amarrar em praça pública os seres causadores de desordem e caos, muito menos levá-los a torturas sem fim, sob acusação de terem violado o livre arbítrio da humanidade terrestre. Não compete aos trabalhadores da luz, os meus aliados em terra, julgar o fato de determinados seres terem transgredido as leis. Nós, do Comando Ashtar, estamos aqui para, em primeiro lugar, assegurar que essas almas recebam um tratamento justo e que possam arcar com suas responsabilidades em relação aos seus atos. Embora eles devam arcar com suas ações, seres humanos quererem torturá-los, é inadmissível diante das forças crísticas. Haverá, sem dúvida, muitas ondas de ódio contra essas almas sofredoras. Haverá aqueles que gritarão morte e tortura. E, eu, Ashtar, em nome de toda a minha frota, chamo aos meus aliados para formarem um escudo de proteção, e luz, em volta delas. Protejam-nas com o seu amor. Isso não significa que vocês estejam compactuando com os seus atos, mas estarão evitando que elas afundem ainda mais na dor e escuridão, nas quais estão imersas. Criar um campo de proteção e amor em volta delas, para que elas possam, diante do tribunal da consciência divina, tomar consciência dos seus atos, e a partir daí, começarem o seu regresso à luz. Saibam que muitas almas, que durante a sua história, foram causadoras de grandes guerras, e dores, já estão encarnadas novamente em seu meio, tentando resgatar as falhas do passado com determinação e amor. Como poderiam essas almas reparar os danos que causaram a si mesmas e a outros, senão por misericordia divina? Compreendem que todos, sem exceção, já experimentaram o lado mais profundo da escuridão? Aqueles alinhados com o meu coração saberão e compreenderão, a fundo, as minhas palavras. Vocês estão entrando em uma fase de grandes movimentos, os sete grandes movimentos que levarão à ascensão completa do planeta e sua espécie como um todo. 1 – A velha grade de teia negativa está sendo completamente removida por nossas frotas, com o intuito de garantir que tenham a liberdade no seu livre arbítrio, para ditarem o próprio destino, sem mais interferências externas. 2 – A nova grade puramente cristalina está sendo completamente instaurada pelos Mestres Magnéticos, de maneira a possibilitar mais contato com as forças espirituais da Luz. Assim sendo, começarão a ter mais contatos com os seus mentores e amigos espirituais. Aqui, eu, Ashtar, me comprometo a estar ao lado de cada um dos meus aliados, fazendo-me sentir a sua presença, quando eles abrirem o coração e estiverem dispostos ao verdadeiro serviço da Luz. 3 – A aceleração do tempo até uma fusão completa no Agora Eterno. Vocês já percebem isso no seu dia a dia. 4 – Desprendam-se do relógio linear, ele irá derreter. As tonturas e leves enjoos, sem explicação médica, são sinais dessas acelerações. Não se assustem. Saibam que há uma coordenação em tudo isso. Não existem eventos desordenados como a maioria dos humanos acreditam. Tudo segue uma ordem e harmonia. 4 – Ativação completa do seu DNA. Sensações cada vez mais intensas em seus corpos estão provando a vocês, que esse processo está em andamento, e agora, ficará mais acelerado. Em alguns sintomas poderão experimentar como se o fluxo sanguíneo estivesse acelerado, como se mais sangue estivesse correndo em suas veias. 5 – Leves palpitações, e também, algumas vezes, sensações de falta de ar. Todos esses sintomas desaparecem tão rápido como aparecem, e vocês, após isso, sentem grande leveza e contentamento. Novamente, não se assustem. 5 – As nossas frotas estão varrendo o seu sistema solar, e além, capturando naves e integrantes de forças contrárias à libertação do planeta Terra e sua ascensão às altas vibrações de luz. Compreendam que a forma como trabalhamos não é a mesma como a de alguns seres humanos ainda acreditam que temos que agir. 6 – Lembrem-se de que o Mestre Jesus de Nazaré deu para vocês, humanos da Terra, o maior exemplo de amor e misericórdia, quando, na hora máxima, exclamou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu saberei rapidamente identificar os meus aliados pelo amor e misericórdia no coração, e a esses, serei todo ouvidos. Estou convidando todos vocês a se juntarem a mim nessa limpeza, com amor e benevolência. Não posso admitir em minha frota ódio e desejo de vingança. Aceito apenas amor, compreensão, benevolência e mansuetude. Convido-os, meus escudos de luz e amor. 6 – A captura dos agentes das trevas na superfície do planeta será muito intensa, e esta, meus aliados amados, é hora do escudo. O ódio de seres humanos ferozes revoltados partirá para cima dessas almas doentes, a fim de levá-las à praça pública e queimá-las vivas. Não é assim que trabalhamos e não iremos permitir isso. Vocês são aqueles que equilibrarão as forças. São os que garantirão que essas almas tenham a chance de se redimir de forma justa. O único juiz capaz de julgar essas almas são elas mesmas, diante do grande tribunal da consciência divina interno em cada ser. Há um código impresso em cada ser da criação chamado Lei Universal, e todos, sem exceção, estão cientes desse código. Mas, quando começam a trajetória em direção às trevas, seduzidos pela ganância e poder, passam a ficar cada vez menos conscientes disso. E nós estamos aqui, para que através do amor, eles se voltem a essa consciência, e claro, assumam todas as responsabilidades de suas ações. 7 – Após as energias estarem equilibradas e graças ao trabalho dos meus aliados, a luz começará a iluminar mais e a ser na superfície da maior parte do planeta. O ódio não terá mais poder, porque o amor o cobrirá. Mesmo aquelas almas que estão indignadas por terem sido lesadas pelas trevas começarão a perceber que somente o amor, é o caminho, e que ódio, contra ódio, só trará mais dor. Conforme o amor é instaurado, e o ódio perde sua força, nós começaremos a fazer mais exibições públicas. O medo da nossa presença será reduzido e eliminado. Preparem-se para a nossa chegada, vocês estão na linha de tempo onde todas essas coisas estão se desenrolando, e tudo o que peço é amor. Amor e compreensão. Estou conduzindo toda a operação de limpeza planetária e capturando os seres de vibração trevosa e os prendendo em meu coração. Nele, eu os iluminarei, os farei lembrar quem são, mostrarei de onde eles vieram e os tornarei cientes que somente o amor é o caminho. Quando compreenderem, os libertarei. E eles estarão prontos para recomeçar, prontos para assumir as responsabilidades dos seus atos, prontos para se voltarem, completamente, à luz. Peço a ajuda dos meus aliados, a ajuda de todos vocês que ouviram as minhas palavras através do Gabriel e de tantos outros canais aliados meus, ajuda para que envolvam as trevas com amor, envolvam as trevas com luz. O coração de vocês é enorme. O coração de vocês pode ser uma prisão, uma prisão restauradora. Eu falo em nome de toda a minha frota e transmito o amor de todos nessa mensagem. Quero que saibam e sintam isso. Eu estou do seu lado, neste momento. Nós todos estamos. É tempo de sair das velhas energias. Guerra pela paz é uma ideia completamente fora de mão. Violência, ou qualquer outra coisa que não seja amor, não levará a humanidade para as altas esferas. E nunca se esqueçam de que o amor também é lei, a lei universal. E assim é. Bençãos. Seu irmão, Ashtar. Gabriel. Gratidão sempre, amado Ashtar.